Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez na obra do Galpão. Sei que vocês já estavam com saudade de ver a obra do Galpão, então agora eu vou fazer um tour para vocês, para mostrar para vocês como que está o andamento dessa obra linda aqui, que na realidade são dois galpões. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dê seu like e já comece a comentar aqui embaixo, que com certeza você vai amar esse vídeo. Vem comigo! Música Então, a obra está bastante adiantada. Nós estamos ainda na parte de levantamento de bloco, nós estamos ainda na parte dos pilares, que vocês puderam observar aí nos vídeos, ou seja, estamos fazendo ele por etapa, tá bom? Então, realmente, gente, a obra do Galpão, se você ainda não assistiu, eu tenho uma playlist que está escrito Galpão, eu vou deixar aqui em cima no card, que vocês acessam essa playlist, que tem todas as etapas, desde a fundação, eu explicando sobre fundação. Hoje, realmente, foi para fazer um tour aqui na obra, para vocês verem qual é o andamento e agora eu vou começar a trazer mais vídeos para vocês do Galpão, para que vocês possam ir acompanhando até a finalização. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho